No restaurante que funciona no mercado de Campinas há 12 anos, comida agora só no balcão. Aqui era tudo cheio, mesas, tinha mesas aí na lateral, agora tá sendo assim, né? Eu de cá, meus clientes daí. O cliente pega a marmita e leva. Na praça de alimentação, as cadeiras estão até empilhadas. Levo e como lá na loja. A loja de tecidos tem 40 anos e estão se adaptando à nova forma de atender o cliente. Sempre oferecendo álcool para os clientes e dessa maneira aqui que vocês estão vendo, ó. Com faixa por dois lados, tanto na frente como aqui também no fundo. Pra permanecer, agora o jeito é reaprender a tocar o comércio. Reaprendendo a reviver no comércio de novo. Começando de novo. A fiscalização está presente. Eles observam se os comerciantes estão cumprindo as recomendações. Muitas vezes a pessoa tem uma intenção de trabalhar corretamente e se esforça pra isso, mas em vários momentos acaba baixando a guarda. E é onde a fiscalização vem e faz as observações pra que haja mudança. Tem que manter. Não pode relaxar. Senão lá na frente tudo pode ter que ser fechado de novo. O mercado é um tipo de comércio que mantém certas tradições. Por aqui, por exemplo, é fácil encontrar certas coisas que por aí não se encontra fácil. Olha só. É uma colher de pau e arrumei aqui, ó. Essa aqui não acha fácil, não. Aí a gente tem aqui condimentos, doces, mel. Olha só. Se o Nelmeida vai mostrar, tem até berrante aqui. Grãos, que o pessoal mais fitness aí tá comendo bastante. Enfim, e o seu Cláudio tá aqui, ó. Há mais de 30 anos. Seu Cláudio, é muita coisa aqui. A clientela sentiu falta com a loja fechada? Não só a clientela sentiu falta, mas a gente também sentiu bastante falta dos nossos clientes. Que é como você já disse, a gente tem 31 anos aí no mercado, na luta, lutando, né? E graças a Deus a gente tem uma clientela boa. Então, realmente, a falta é grande.